Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Amém Quando eu estou cantando Minhas canções de amor Fiquei quietos para ouvir Silêncio, por favor Eu também estou cantando A minha dor, a minha solidão Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Estou cantando a amargura e o desprezo Que eu sinto aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Por você eu fui amado Te dei calor e muito mais Eu curtia quando a gente fazia amor Te esquecer jamais Hoje sofro recordando aquela flor Que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua Aqui dentro do meu coração Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Eu recordo aquela flor que foi minha ilusão Que me esqueceu, mas continua e continua A mulher que eu mais amava, que um dia me jurava Que eu era tudo que ela sonhou Foi embora e me deixou E o meu coração ficou Despedaçado de dor Na parede do meu quarto Quando olho seu retrato Mas aumenta minha dor E eu pego o telefone Choro chamando seu nome Você não quer me atender Sem você estou sofrendo Vivo nos bares bebendo Minha vida é sofrer Já não sei mais o que faço Preciso dos seus abraços Vem me ajudar a viver Na parede do meu quarto Quando olho seu retrato Mas aumenta minha dor Eu pego o telefone Choro chama do seu nome Você não quer me atender Sem você estou sofrendo Vivo nos bares bebendo Minha vida é sofrer Já não sei mais o que faço Preciso dos seus abraços Vem me ajudar a viver Já não sei mais o que faço Preciso dos seus abraços Vem me ajudar a viver Vem me ajudar a viver Vem me ajudar a viver Todo dia eu sonhava, esse dia ia chegar Que você pra mim voltava, para nunca me deixar Todo amor que eu guardei, pra você eu entreguei Eu estava lhe esperando, o meu coração lhe entregar Você é uma mulher maravilhosa, tão nem gosta em pegar carinhosa Gosto do seu jeito de ser Por uma briga sem qualquer motivo, que queria terminar comigo E eu quase te perdi Todo amor que eu guardei, pra você eu lhe entreguei Eu estava lhe esperando, o meu coração lhe entregar Você é uma mulher maravilhosa, tão nem gosta em pegar carinhosa Gosto do seu jeito de ser Por uma briga sem qualquer motivo, que queria terminar comigo E eu quase te perdi Você é uma mulher maravilhosa, tão nem gosta em pegar carinhosa Gosto do seu jeito de ser Por uma briga sem qualquer motivo, que queria terminar comigo E eu quase te perdi 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 A CIDADE NO BRASIL